Atenção Kranzebeck, ao top de 4 já vai, já, 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 já vai! Eu queria um apartamento no Guarujá, mas o melhor que eu consegui foi um barraco em Itacoa Você não sabe como parte um coração, vê seu filhinho chorando querendo ter um avião Você não sabe como é frustrante, vê só uma filhinha chorando por um colado de diamante Você não sabe como eu fico chateado, vê meu cachorro babando por um carro importado Money, que é good, nós no heavy, que nós rebassa, nós não tava aqui pleando Mas nós precisa de orcar Money, que é good, nós no heavy, que nós rebassa, nós não tava aqui orcando O nosso orque é plear Mas a pior de todas é minha mulher Tudo que ela olha, desgastada quer Televisão, micro-ondas, micro-vista e microscópio limpa